Bom pessoal, vou ser ligado na TV Cidade Verde, canal 10, bom, vou compartilhar com você um pouquinho da nossa estadia aqui na cidade histórica de Pirinópolis, Goiás. Olha, chegando na cidade, já dá para perceber que nós vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo. E eu vou compartilhar com você um pouco desta cidade que atrai pessoas do Brasil inteiro.